E eu já tô sentindo assim, vontade de chorar, já é normal. Nós vamos embora na sexta-feira de manhã e eu falei, ah Jesus, eu amo Manaus, irmão. Pensa, né? Eu sempre falo, eu amo Manaus. Eu não sei porque que eu amo tanto Manaus, mas eu amo, irmão. Amém? Eu quero te convidar a adorar o Senhor nesta madrugada. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, eu quero adorar o Senhor com o hino que talvez você não conheça. Você vai conhecer agora. Porque esse hino me inspira a não parar. Tem hora que dá vontade de parar, né, irmão? Não tem hora que dá vontade de parar. Não tem esse forte que nunca teve vontade de parar. E uma dessas vontades, o Senhor fala com a gente, porque o Espírito Santo é um que conhece você e conhece você. Aleluia. Ele me lembrou. Se a conversa que tive trancada dentro do banheiro foi em frente ao espelho que chorando você me disse não passa de hoje. Não, de novo. Aleluia, Jesus. É a última vez que eu vou caminhando para a igreja. É a última vez que eu dou paz ao meu irmão Cheguei ao meu limite de hoje em diante Eu não quero mais Tu me deu oportunidade Porque se eu adorar Eu não me começo a tudo de dor Se eu adorar Eu não resisto a esse fogo Que queima a minha alma Me faz sorrir Me faz cantar E desse jeito, Jesus Como é que eu posso te deixar? Porque se eu adorar Eu sei que o céu vai ser Se eu adorar Os músicos que eles vão cair E a única solução Pra resolver mais o problema É deixar nós trabalhar É a última vez que eu vou caminhando para a igreja É a última vez que eu dou paz ao meu irmão Cheguei ao meu limite de hoje em diante Eu não quero mais Tu me deu oportunidade Porque se eu adorar Vai começar tudo de novo Se tu adorar Tu não resiste a esse fogo Que queima a minha alma Me faz sorrir Me faz cantar E desse jeito, Jesus Como é que eu posso te deixar? Porque se tu adorar Eu sei que o céu vai ser Se tu adorar Se tu adorar Os músicos que eles vão cair E a única solução Pra resolver mais o problema É deixar nós trabalhar Se para mim Eu vou com você Se para mim Eu vou com você Se para mim Se para mim Eu sinto Deus aqui Porque quando tu adora Eu sinto Deus Na coração Quando tu canta Eu sinto Deus Na tua atenção E a única solução Pra resolver o teu problema É deixar ele trabalhar E a única solução Pra resolver o teu problema É deixar eu trabalhar É deixar ele Glória a Deus Aleluia Aleluia Irmãos, minha voz já cansadinha Já é a terceira agenda de hoje Glória a Deus E pense em alguém que gosta de se doar Para a obra do Senhor Eu não sei fazer outra coisa Eu não sei adorar a Deus E eu adoro por inteiro Porque se você é vaso Não precisa você falar nada Você é uma carta linda Quando se é vaso A gente fica à disposição do oleiro O problema é que a gente procura muito vaso E esquece de procurar o oleiro Aleluia 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 Sabe que o coutinho do Deus Não me desprezará Ele não é vaso de ouro Porque agora não é dele Vaso de prata o tempo pode ofuscar Vaso de madeira O fogo não suportaria Vaso de barro É assim que eu vou te chamar É matéria brilha Vira lá do chão Ele é parte que ele exalta na sua mão Quando é no fogo Sete vezes para se afirmar Mas se quebra de mão Se ele não gostar Ele é parte que ele exalta E se faz chorar Mas se revela seus mistérios É tu não sei cantar Mas o mais visto Nessa hora eu quero dar Não toca nesse vaso Pra Deus não dobrar Não toca nesse vaso Não toca nesse vaso Não toca nesse vaso Pra Deus não dobrar Agora não toca nesse vaso Não toca nesse vaso Pra Deus não dobrar Ai não vai Tô lendo Não toca nesse vaso Ah, o segredo é o gênero, é o show pessoal E só o seu aneiro forte é o vento Enquanto os rastros tão rodando, se movimentando Porém está tranquilo pra poder o jeito Eu toque nesse vaso Eu toque nesse palco, eu toque nesse palco Pra gravar o sol aí, eu toque nesse palco Olha, não toque nesse vento Eu toque nesse palco, eu toque nesse palco Pra gravar o sol aí, eu toque nesse palco Você não pode parar 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 A profeta de Deus Foi ele quem te chamou Pois o pai é a verdade Você que está aqui Só o Senhor é chamar E se falar o nome Você é doido, você é doido Mas olha, fala a verdade Pois ele é quem cuida de ti Conhece a sua vida, conhece o teu coração Conhece o teu coração, conhece a intenção Conhece o teu tempo, é conhecido Você não pode parar 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 Não para, não para, não Você não pode parar Você não pode parar Você não pode parar Tem uns que acreditam em pau Tem muitos que acreditam em pedra Então deixa eu acreditar EmOTitail Felizamento na terra Felizamento 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 Ele está dentro Ele está dentro Ele está dentro Ele está dentro Olha no jeito que está Não vai ficar No jeito que está não vai ficar Jesus saindo lá Damos no legal Ele está indo Ele está gritando Jesus saindo lá Jesus está indo lá Jesus está indo lá Ele está indo pelo exército Ele está indo lá Jesus está indo lá Jesus está indo lá Jesus está indo lá Jesus está indo lá Ele está indo pelo exército Ele está trabalhando Está indo lá Jesus está indo lá Jesus está indo lá Ele está indo Jesus está indo lá Jesus está indo lá Jesus está aqui Jesus está aqui E quando Jesus está Alguma coisa tem que acontecer O que é meu filho? O que é meu filho? O que é meu filho? Olha meu filho, eu sou teu amigo E hoje o inferno vai entender Pra o fraco eu faço forte Até pra roubar-te Eu faço valente Mas pra envergonhar o cipéu inimigo Vamos juntos pisa Na cabeça dessa sempre Pisa na cabeça da sequência Mas pra envergonhar o cipéu inimigo E hoje o inferno vai ser Pisa, pisa, a cabeça da sequência Por lá tu tem autoridade Fisa na cabeça da sequência Vem, 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 vem Eu faço valente Mas pra envergonhar o cipéu inimigo Autoridade, vem, vem, vem O que tu faz aqui? Ele é o que tu faz aí Ele é, não adianta fugir porque é o que tu faz Ele é, não adianta fugir porque é o que tu faz Eu vou atrás, eu vou atrás Ele é, sai dessa casa Ele é o que tu faz aí Ele é o que tu faz, ele é o que tu faz Ele é o que tu faz Ele é o que tu faz, ele é o que tu faz Ele é o que tu faz, ele é o que tu faz O que tu faz, ele é o que tu faz O que tu faz, ele é o que tu faz Esse tanque é disputado, não é teu lugar O que tu faz, ele é o que tu faz, ele é o que tu faz O que tu faz, ele é o que tu faz O que tu faz, ele é o que tu faz, ele é o que tu faz Ele é o que tu faz, ele é o que tu faz O que tu faz, ele é o que tu faz O que tu faz, ele é o que tu faz, ele é o que tu faz O que tu faz, ele é o que tu faz, ele é o que tu faz O que tu faz, ele é o que tu faz, ele é o que tu faz Vem pela minha vinhada você não vai levar Vem pela minha vinhada você não vai levar plotted em meu também como eu vou levar Vem pela minha vinhada você não vai levar Igreja me fez Um jogo em o Traca Um jogo em dia Um jogo em dia Jesus está aqui, eu já sabia Jesus está aqui, eu já sabia Jesus está aqui, eu já sabia Nós vamos dar sete pulos, quantos pulos? Cada vez que o teu pé calta o chão Uma maldição que a tua família da fila quebrava São quantos pulos, são quantos pulos? Essa madrugada Jesus está quebrando Jesus está quebrando maldição De primeira, segunda, terceira e quinta geração Eu digo um para vocês se preparar Eu digo dois para vocês se preparar Eu digo três, é já Eu digo três, é já Fiesta 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 Música 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 Música